Está bem, Sr. Barriga, hoje mesmo começo a empacotar minhas coisas, e à tarde eu saio da vila. De acordo. Eu vou embora, mas para nunca mais voltar. Assim espero. Talvez esta noite, ao dormir, não tenha por teto, senão as estrelas do firmamento. Ah, que lástima! E tudo por quê? Por não ter dinheiro para pagar 14 meses de aluguel. 15! Vem, Sr. Já cheguei aos 15? Sim. E me expulsa do cortiço, em vez de dar uma festa, hein? Mas está bem, Sr. Barriga. Já me expulsaram de lugares melhores. Mas espero que saibam uma coisa. Eu, eu sou pobre. Mas honrado. Então, irei embora. Então, irei dizer que o seu Madruga vai embora daqui da vila? Sim. O que aconteceu, tesouro? Chaves? Chaves, sabe por que o Kiko está chorando? Sim, por causa, por causa do seu Madruga. Ui, mas é claro, tinha que ser o seu Madruga mesmo. Ainda bem que estou acostumado a receber as pancadas que a vida me dá. Viu só? E agora, por que ela fez isso? E eu sei lá. Vai-se lá saber. Bom, é que há homens que nascem sem barriga, Sr. Sorte. O quê? Digo, há homens que nascem sem sorte, Sr. Barriga. Sim, estou vendo. E acredite, me dá pena. Ah, esqueça, esqueça. Não, até que eu poderia esperar uma semana até que o senhor encontre uma nova casa. Uma semana? E o senhor pensa que eu estou pedindo esmolas? Bom, eu poderia esperar até um mês. Não, senhor. Eu gosto das coisas bem certinhas. Mas, Sr. Madruga... Chega! O senhor me mandou sair da casa e agora eu vou. Mas, Sr. Madruga... Eu já disse que vou. Mas, Sr. Madruga... Eu vou. Está bem? Mas, por que vocês não me disseram do que se tratava? E você, tesouro, realmente não compreendo. Você está chorando por uma notícia que deveria enchê-lo de alegria. Ah, mamãe, é que se o Sr. Madruga vai embora da vila, a quem que eu vou chamar de gentalha? Ah, tesouro. Isso aqui tem de sobra. Só eu é que não vejo a hora em que a gente possa ir embora deste cortiço. Quando? Bom dia, Sr. Madruga. Bom dia, Sr. Madruga. O Sr. Madruga vai mesmo embora do cortiço? Isso mesmo. Ele já me devia 15 meses de aluguel. Velho pançudo. O que foi que disse? Velho pançudo. Já gravaram ele de velho pançudo. Tesouro, por favor. Já te disse que não se deve caçoar dos defeitos físicos das pessoas. Ainda mais quando são tão aparentes. Desculpe. Veio cobrar o aluguel, não é mesmo? Naturalmente. Eu espero lá dentro. E você quer me dizer a quem chamou de velho pançudo? O senhor. Porque o Sr. Madruga vai expulsar o Sr. Madruga aqui da vila, por isso é um velho pançudo e feio. Se eu sou um velho pançudo e feio, você não passa de um moleque encardido. Mas eu me curo disso tomando um banho. Agora só falta você dar risada. Desculpe-me, mas eu só dou risada quando vejo uma coisa engraçada. Mas eu não sei. Agora só falta você dar risada. Como não sei? Mas eu orle dispose, A língua que vem並 Ao Sniper frio. Mas eu estou só a me dar risada roxa-roga, mas eu Indigenousno é maior daícia, por issoprofitado é próprio!